Funcionários do governo do Pará denunciam um esquema de corrupção e favorecimento. O objetivo dos criminosos seria devastar ainda mais a já tão atacada floresta amazônica. As denúncias de corrupção na Secretaria de Meio Ambiente do Pará estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. A Secretaria autoriza por ano a movimentação de 4 bilhões de reais em madeira. Projetos que permitem a extração legal das árvores da Amazônia são muito disputados por madeireiros que, segundo funcionários da Secretaria, pagam propina para consegui-los. Pagam, pagam sim e isso movimenta uma máfia lá dentro. Tem pessoas enriquecendo lá dentro. E quando a gente fala enriquecendo, a gente fala enriquecendo mesmo. Este outro funcionário afirma que representantes dos madeireiros chegam a entrar na Secretaria para pressionar os servidores. Você não sabe de que maneira acessa a Secretaria quando você dá por si essas pessoas que estão na sua mesa de trabalho pressionando para que seus projetos estejam aprovados. Oito funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do Pará foram afastados na semana passada. Eles são acusados de favorecer madeireiros. Segundo a Secretaria, os servidores que trabalhavam nesta sala aumentaram irregularmente em três projetos a quantidade de madeira que poderia ser retirada da floresta. Há um conjunto de registro desses lançamentos dentro do sistema identificando servidores que presumivelmente tenham feito esse lançamento. É impossível ou praticamente impossível que essa fraude tenha ocorrido de fora da Secretaria. O secretário anunciou que vai deixar o cargo. Foi aberto um processo administrativo para apurar a denúncia contra os funcionários. Concretamente agora nós temos apurados três servidores. Agora há indícios que já vem sendo apurados de outros servidores envolvidos no esquema. As investigações revelaram que o golpe permitiu a retirada ilegal de 80 mil metros cúbicos de madeira, o equivalente a 25 milhões de reais. Agora o Ministério Público Federal quer saber quem são os madeireiros que se beneficiaram do esquema. Os funcionários afastados não quiseram gravar entrevista.